AAAAAAAA Olá a todos e o vídeo de hoje vai ser o vídeo mais entusiasmante, mais excelente de sempre! Hoje vamos testar a coleção da Colourpop com o Harry Potter e eu comprei, em aspas, foi-me kind of oferecido, o PR Kit. Não foi pela marca, foi tipo, compraram, ok? Eu tenho o PR Kit com tudo da coleção, tudo o que existe da coleção da Harry Potter com o Colourpop, está aqui neste vídeo, eu fiz este look das 4 casas. Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin e Ravenclaw, experimentei os produtos todos convosco, os iluminadores, um de cada lado, Luxe, Liquid Lipstick, as sombras, tudo, experimentei tudo aqui convosco, enquanto berrei 5 de vezes. Se vocês não gostam de Harry Potter saem deste vídeo porque isto é tipo para os Potterheads! Não, estou a brincar, podem ficar. Ai de vocês que ponham defeitos em Harry Potter, porquê? Eu vou atrás de vocês! Este é um vídeo bué, exciting, eu sou a melhor Potterhead que vocês vão conhecer, não estou a brincar e este vídeo é mais feliz. E o bué é toda exciting! Espero que gostem, vais então passar ao vídeo. I am so excited, you guys! A Gryffindor abre-me quando eu fosse louca. But you know what? Depois de dias de frustração... É sim, este vídeo vai ser longo, intenso, feliz e muito estérico. Eu não aconselho ninguém a ver este vídeo de fontes. O Colourpop usou uma coleção com o Harry Potter. E mesmo ficando preso na alfândega eu não quis saber. Na verdade eu ia encomendar poucas coisas e fui entre aspas obrigada a comprar tudo e graças a Deus. Porque tipo, para quem não sabe eu sou obcecada com Harry Potter. Eu não sou só fã, eu não gosto só da história. Harry Potter é importante para mim e eu acho que nunca vou conseguir explicar o quão importante é. E eu sei, as pessoas vão dizer que tipo, bué de cheese irrita menos, mas eu não quero saber. Harry Potter é... Eu não só gosto da história como Harry Potter foi uma das coisas mais importantes para mim enquanto eu crescia. Eu tive uma infância horrível e eu acho que nunca vou entrar em detalhes sobre isso online porque é demasiado pessoal. Mas a minha infância foi uma infância muito, muito, muito complicada e muito infeliz. E a única, durante muitos anos, a única coisa que eu tinha boa na minha vida eram os livros. Trust me. Eu não estou a exagerar. E Harry Potter é muito importante para mim por isso. Porque foi a minha salvação, foi a minha companhia, foram os meus únicos amigos durante muitos anos. Foram... Foi a minha salvação e é muito importante para mim. E eu... Pá, eu sou bem obcecada com Harry Potter. Aliás, eu tenho uma tatuagem de Harry Potter que precisa de ser retocada porque já não tem cor. E tinha... Era amarelo e branco e tudo. É uma snitch, obviously. Eu sou mesmo a maior fã que vocês vão ver de Harry Potter. E... E nunca vai dar para explicar o quanto eu amo e o quanto significa para mim Harry Potter. No entanto, como vocês devem calcular, a partir do momento em que combina o Harry Potter, que é uma das minhas coisas favoritas de todo o mundo, com a maquilhagem, que é outra das minhas coisas favoritas de todo o mundo, eu entrei em colapso de felicidade. Porque é a mistura que eu sempre quis. Que eu sempre precisei. E vamos experimentar os produtos todos. Eu vou fazer swatches deles todos e vou fazer uma maquilhagem com os outros todos. Portanto, eu encomendei o PR Kit, que parece-me um PR. Parece uma caixa de sapatos. Podem encomendar os produtos individualmente. Claro, tudo fica preso na alfanga e isto ficou preso na alfanga. Isto foi... O PR Kit era tipo o produto mais caro. Isto custou 160€. Os portos foram grátis. Acho que acima dos 100€ os portos são grátis. E depois ficou preso na alfanga e foram mais de 40 e tal euros. Houve aqui mix de prenda. Portanto, eu não sei os valores se tudo está certo, mas sei que foi caro. E esta é a caixa. E é uma caixa que eu vou tentar fora. Porque, you guys, se a caixa que eu vou guardar é esta. Olhem para isto. Eu não consigo lidar. E sim, eu já tive que abrir isto porque eu cheguei a Lisboa frustrada. Se não viram, não sabem o que é que tu falar. Vejam este vídeo aqui. Cheguei a Lisboa frustrada e isto foi assim aquela coisa que me fez melhorar logo o meu mood. Não experimentei nada. Só olhei. Vou experimentar tudo aqui convosco. E então, a caixinha é esta e vamos então passar aos produtos. Os primeiros 4 produtos são 4 bálsamos de lábios. E vocês vão dizer, Rita, são quantas bálsamos de lábios sucentes? E, ah, mas tipo isto é Harry Potter. LOL. Cada um com o seu tema. Temos sempre, obviamente, os temas das casas. E então temos... E é engraçado porque eu já os estive a cheirar e todos eles têm cheiros que, tipo, correspondem. Portanto, às cores. E tudo o que é skincare da Colourpop é o segmento da marca Fortray Beauty. E este, então, é o da Slygreen, que é o Pride. So beautiful. É tudo meio holográfico, by the way. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas tudo o que é assim é meio holográfico. Então tem um lip balm. Eles não têm cor. São completamente transparentes. Este cheira a menta. Eu vou ter bálsamos, tipo, para uma vida inteira, literalmente. Depois temos o bálsamo de Gryffindor, que se chama Courage. O de Slytherin Pride, que é o orgulho. E vem assim com este packaging, mais vermelho. E cheira... Eu acho que isto é, tipo, ou morango ou cereja. É sem dúvida um perfume fruto-vermelho. Eu estou mais inclinada, tipo, a uma cereja ou uma framboesa do que propriamente para morango. Mas... Mas é, tipo, um cheiro a funcionar. Por favor, se vocês virem aqui algum bálsamo de lábios que eu comprei no canal, vocês, tipo... Pá, passem-se comigo. Porque, quer dizer, eu tenho para aí 4 ou 5 bálsamos de lábios abertos que estão... Ok, estão quase todos a acabar. Mas agora eu tenho mais 4. Portanto, eu não preciso de bálsamos de lábios nos próximos anos. Depois temos o de Ravenclaw, que é o WIT, que é azul ou fiomente. As embalagens são todas boas das giras. Tipo, eu nunca vou dar isto fora. Isto não me vai servir de nada. Mas é Harry Potter. Eu não quero saber. Eu vou ter isto em display na minha casa. Este azul é blueberry. Por fim, temos o de Offalpuff, que é o cordonagem na amorela, que é o Patience. Paciência. E este é, sem dúvida, banana. Já não todos muito bem. Eu acho que assim, ainda assim, o mais esquisito, em termos de cheiro, que eu não consigo identificar logo, é o vermelho, que é assim... O banana é o mais doce. É um mix de banana com baunilha, sinceramente. Nem fechei bem a explicar, mas é assim meio adossicado. Lábios hidratados e suaves. Com estes bálsamos 100% vegan. Com a infusão de ingredientes naturais, que representa 4 casas de Hogwarts. E cada bálsamo deste, estou aqui a ver no site da Colourpop. Se comprarem individualmente, em euros, fica 10 euros e 53 cada um deles. De seguida, temos os eyeliners, que também vêm assim, neste tema, tipo, cada um de cada casa. Este já é mesmo Colourpop. Já não é submarca 4th Rare Beauty, porque o martilhagem é tudo Colourpop. E então temos o eyeliner verde. Eu já vou fazer swatch deles todos. O eyeliner verde é o Locket, o Horcrux, o medalhão Locket. Descrições da equipa. Ambition, Pride and Cunning. Na verdade, eles são todos azuis em termos de packaging. Cá fora, eu acho que aqui é um desperdício. Estão a ver? Porquê é que não meteram cada um com uma cor? Eu percebo que quase tudo é azul. Se olharem, tipo, quase tudo tem o packaging assim azul e não sei o quê. Mas estes que são de temas de cada equipa poderiam, tal como a cor do eyeliner é verde, o packaging também poderia ser verde, tal como estes. Cada um tem tipo a sua cor de packaging. E acho que aqui, se meteram o outer packaging, portanto, o de cartão, com uma cor diferente, poderiam ter feito match. Até porque é mais fácil, em termos de coleção, eu olhar para cada eyeliner que tem a parte de fora de cada cor e saber qual é que é a cor. Não tenho que estar a viver o nome, porque assim, de repente, eu vou olhar para eles e são todos containers assim, packagings azuis. E não vou saber qual é que é a cor do eyeliner. Portanto, aqui acho que eles perderam uma oportunidade de ter posto cada um de cada cor. Mas, bem, este é o verde, que é o Locket. E então, são eyeliners líquidos, mesmo líquidos. Gosto bem do packaging. Ainda que seja o azul e não faça muito sentido, gosto muito do packaging. É daqueles mesmo líquidos, líquidos, líquidos. Não é pincel, é filtro. Pronto, perceberam? E é um verde matte líquido, assim, verde escuro. Depois, temos o de Ravenclaw, que é o Dyadam. Mais uma vez, horcruxes. O Dyadam da Rowena, o Ravenclaw. Mais um horcrux. E depois, em termos de tipo de inscrição de equipa, tem o Learning, Wit and Wisdom. Claro, Ravenclaw. Tipo os nerds, entre aspas. Este é um azul também. Ele está a secar matte, which I like. Eu adoro. Há eyeliners que ficam completamente matte nos olhos. E é um azul. Azul noito escuro. Este, por exemplo, era o único que fazia sentido ter este packaging azul. Porquê? Porque a cor, efetivamente, faz match com o eyeliner. Mas pronto. Estão a ver o verde, já está a secar matte. Depois, temos o da minha equipa, que é Gryffindor. By the way, Potterheads desse lado. Digam-me qual é a vossa equipa em baixo nos comentários. E só conta, para mim só conta, o teste feito no Pottermore, ou Wizarding World, que é como se chama agora, mas para mim vai ser sempre o Pottermore. Este, então, é o Sword. Da Sword of Godric Gryffindor. A espada do Godric Gryffindor. E as características é Bravery, Courage and Determination. Mais uma vez, o packaging azul. É um desperdício, pá. Acho que aqui poderia mesmo ter feito uma coisa que fazia mais sentido. Mas, bem. Temos, então, um eyeliner. E este é o primeiro, que é de acabamento metalizado, que é um género de vermelho metalizado. Muito bonito. É um bocadinho mais aguado e não tão pigmentado como os outros dois. Para já, não é o que me está a entusiasmar mais, mas... E por fim, temos o da Hufflepuff, que é a Cup. Portanto, a Hufflepuff Cup. Outro workbook que estava dentro do Vault da Bellatrix Lestrange. As descrições é Dedicação, Patience and Loyalty. É, na verdade, não é amarelo. É dourado. Este é o outro. Portanto, temos dois de acabamento matte, em termos de opaco matte, e dois de acabamento metalizado. E são os nossos quatro eyeliners. Como vos disse, os eyeliners são de longa duração. Eles não dizem se são à prova de água ou não. Estou aqui a ver cada um individualmente. 10,53€. Portanto, é exatamente o mesmo preço dos lip balms individuais. Temos quatro batons. São perfeitos. Tipo, por favor, falemos sobre estes packagings. Tipo, it's so freaking cute. Uma boa representação de cada personagem e estou muito satisfeita. Temos, então, três liquid lipsticks de acabamento matte, que são os Luxe Velvet Liquid Lipsticks, que já há na Colourpop. Que são o Hermione, o Harry Potter e o Ron Weasley. São liquid lipsticks matte. E depois temos, obviamente, a Luna Lovegood, que é o único lipgloss. E é um lipgloss, assim, meio maluco. Perfeito para a Luna Lovegood. Vou-vos começar por mostrar o lipgloss da Luna Lovegood. Os packagings são bem de gires e têm, assim, frases à volta. E gosto muito da frase da Luna, que é, You're just as sane as I am. Que ela diz na Order of the Phoenix. Que é o único lipgloss da coleção. E é assim, you guys. Isto é mesmo um lipgloss perfeito para a Luna. Portanto, ele é base transparente, mas depois tem, assim, glitters holográficos de todas as cores e mais algumas. E é lindo. Estão a ver? Mais azuis e rosas. Numa base completamente transparente, com imensos brilhos. It's very pretty. Depois temos os... Ah, então, temos o do Ron, que é o meu favorito. Para além de ser a minha personagem favorita de todo o Harry Potter. É a minha cor favorita de gloss. Acho ridículo é ter emitido a frase swish and flick. Primeiro, a primeira pessoa que diz esta frase é o professor Flitwick. O professor de encantamentos. Quando lhe está a ensinar, no primeiro livro, como fazer o Wingardium Leviosa. E depois, assim, ok, há uma parte no final, em que quando o Ron vai fazer o swish and flick para o Wingardium Leviosa para salvar a Hermione e o Troll. Mas, tipo, nem é ele que diz. Ou seja, isto não é uma frase sequer icónica do Ron. Portanto, eu não entendo qual foi a ideia. Porquê que não meteram? Why follow the spiders? Why not follow the butterflies? Tipo, isso é tão icónico de Ron. Tipo, ele tem o bloody hell. Tem, tipo, tantas frases. Tipo, eu sou a maior fan de Ron. Portanto, eu acho que isto é uma injustiça para com o melhor personagem do livro. Mas, bem. Tipo, um alaranjado tijolo lindo. Ele está a parecer muito mais vermelho aqui no vídeo por causa das luzes. Mas isto é tipo um laranja tijolo ginger. Vou por aqui. E é um liquid lipstick que fica de acabamento matte avaludado. E, epá, isto é mesmo aquelas cores que eu adoro e não tenho muitas na coleção assim. Faz lembrar, tipo, estão a ver? Aqui vocês já conseguem ver. É tipo um alaranjado queimado cor da abóbora. Que é perfeito para o Ron Weasley. Depois temos a Hermione, que obviamente é um tom nude. E na Hermione temos uma boa frase. It's Leviosa. Not Leviosa. Está perfeito. E é um luxe num nude. Que é muito bonito. É assim um nude rosado entre o rosado e o acastanhado. Que acho muito, muito bonito. Sento que sem dúvida que a minha cor favorita até à data é a de Ron. Este aqui, o segundo. E por fim temos o do Harry. Que... É vermelho. Claro, é o Harry, né? Temos o I solemnly swear that I'm up to no good. Que... Na verdade as primeiras pessoas que dizem isto são gêmeos. Mas pronto. Tudo bem. O Harry acaba por dizer o resto da série toda quando usa o mapa. E é um vermelho muito bonito. Assim tipo sangue. Que é... É fixe. É um bom vermelho. E acho que é uma boa cor para o Harry. Estou a ver os três. Ron, Hermione e Harry. Ok. Os iluminadores são os produtos que eu acho que fizeram um trabalhinho pior em termos de aspecto. Tanto o packaging... Não é o packaging de cartão. O packaging de cartão está bem de agir. Mais uma vez eu gosto bem destes bonecos que eles criaram. Mas acho que o packaging em si tem um aspecto um bocado barato versus o resto. E não está tão Harry Potter como poderia estar. E em termos de... Os mosaicos dos highlighters estão um bocadinho pobres em termos de aspecto. E vocês já vão perceber. Temos... Então três super shock highlighters. A fórmula é equivalente aos super shock aqueles redondos. E então temos o Buckbeak. O tom Buckbeak. Temos o tom Edwig. E o tom Dobby. Sou a única caixa que está com um ar um bocado barato. Tipo eu quero na mesma e amo na mesma. Mas acho que está assim com um ar um bocado barato. Certo? Não sei. Acho que poderiam ter feito mais. Mas bem. São todos marmoriados. Este é assim o mais clarinho de todos. Que faz sentido para Edwig. Que tem assim tons brancos, rosas, frios. Não sei como é que isto vai ficar misturado. Deve ser aquela textura meio mousse. O Dobby. Que é... Eu acho que é o mais escuro de todos o Dobby. Que é um mix de... Todos estes têm espelho, by the way. O Dobby é um mix de bronze, dourado e um bocadinho de uma cor um bocado mais clara. Este é capaz de ser o melhor para peles escuras. Enfim temos o Buckbeak. Que eu acho que vai ser o meu favorito. Que é frio e ao mesmo tempo quente. Que tem assim um esbranquiçado champanhe. E ao mesmo tempo tem assim um bronze acastanhado. Que acho que misturado é capaz de ser fixe. Enfim temos o produto que eu acho que toda a gente deve ter. Se vocês são Potterheads é pá. E se tem que escolher só um produto é a paleta de sombras. You guys. Primeiro, parece um livro. Apreciamos. Sim, tudo. E tem uma sleeve. Obviamente a paleta sai de dentro da sleeve. Nunca vou mandar isto fora. Como devem calcular. This is beautiful. Ok? Depois temos a paleta. A paleta é muito melhor do que eu achei. Eu achei que ia ser uma paleta pequenina. Não. É uma paleta bastante grande. Toda assim em veludo. Com boeta e estura. Linda, perfeita. E depois temos obviamente a nossa paleta linda. Não tem espelho. Que eu agradeço. Vem assim. E temos as nossas cores perfeitas. E os tons estão mesmo spot on. E adoro tudo. Os nomes. Os tons. This is perfection. Temos os tons escuros. Temos tons azul, moito e verde. Boy Hogwarts. Temos tons dourados. Temos os verdes de Slytherin. Temos os azuis de Ravenclaw. Temos os vermelhos de Gryffindor. Temos os yellows de Hufflepuff. Temos tipo tons holográficos. Glitters. Mates. Este tom noite com purpurinados. Temos este assim com diferentes tons. Isto é perfeito. Another one. Killyweed. Enchanted Kiss. Mandrake. Whomping Willow. Lumas. Slotting candles. Hufflepuff. Visibility glow. Ok. É bonito. Este Patronus. Também muito giro. O Forbidden Forest. Deve ser o glitter pressionado. Estão a ver a diferença. Butterbeer. Golden Snitch. É tão profundo. É tão intenso. Depois aqui em baixo temos tipo o Sequence. O Pumpkin Juice é tipo um pseudo mate. Tal como o Liquid Luck com uns glitters. Parece uma base mate. Depois temos aqui outro glitter. O Heaven Claw. E depois temos tipo o Dementor que é um preto que tem um... Não sei. Se queres explicar. É tudo bem bonito. Estava a pensar de fazer olhos que fizessem sentido. Depois pensei. Nem pensar. Se há vídeo em que eu tenho que fazer um olho de cada cor. Cima e baixo. Para representar as quatro equipas. É este. Portanto é assim. Eu que vou tentar experimentar ao máximo possível. Portanto vou fazer deste lado em cima com os Gryffindors da vida. Por baixo os amarelos da vida dos Hufflepuffs. Por cima deste lado verdes Slydrinks da vida. E por baixo os azuis Ravenclaws da vida. Vou com o Whomping Willow na arcada deste lado. E vamos ter que ir por pedaços. Porque não faço ideia de usar tudo. E é um problema. By the way. Eu já tenho várias paletas da Colourpop. E duvido sinceramente que isto se iluda. Porque as paletas da Colourpop que eu tenho são todas maravilhosas. As sombras são incríveis. A pigmentação é ótima. Espalham-se super bem. E sinceramente são sombras, paletas, qualidade. Muito superior ao que se paga ao preço. Embora esta paleta seja um bocadinho mais cara para os preços de Colourpop. Colourpop uma já não é tão barata como era antigamente. Mas 30€ para uma paleta de sombras. Embora tenham 24 tons já é mais puxado para o normal da Colourpop. Colourpop é boa. Ok. Vamos ver. Tipo foi bem rápido. Eu só falei convosco. Entretanto acho que no canto externo vou pôr o próprio do Gryffindor. O vermelho. Vai ser o invisibility cloak que é este tom. Aqui que misturado fica... Pá é este. Fica assim tipo um rose gold cobre. Bonito. E vou pô-lo mesmo com o dedo. Vou com o golden snitch que é mesmo um dourado bem intenso este aqui. E vou pôr aqui. Vou deixar aqui um espacinho para um tom ainda mais clarinho. Devo dizer que como o tom invisibility cloak tem aqui muito dourado também na mistura. Fica muito a gira a transição de um pouco a outra. Elas tipo parecem mesmo literalmente uma transição perfeita porque tem os mesmos... Tipo tem alguns dos mesmos tons. E agora por fim vou acabar se calhar com o Lumos. E em princípio em termos de tons. Está feito. Ok. Eu estou naquela sequer a utilizar um dos eyeliners ou não. Se não vou estragar aqui o look. Mas... Maybe I should. Tipo isto é um vídeo de primeiras impressões. Bora. Vou experimentar o eyeliner de Gryffindor. Obviamente um vermelho metálico. E vou pô-lo tipo no meu eyeliner, na minha linha destas perfeitas todas. Bora fazer o lado Slytherin. Então, para o lado Slytherin. Acho que vou utilizar na arcada um mix deste que este tem Great Hall. Com este taupe. Enchanted Keys e Great Hall. Acho que vou misturar os dois porque não quero tão escuro como o Great Hall. Nem quero tão claro como o Enchanted Keys. Vamos com o Slytherin, que é este verde escuro. E vou pô-lo no canto externo. Vou pegar um bocadinho do Dementor, que é o preto. E vou pôr-o mesmo aqui no canto externíssimo. Tipo externíssimo. Acho que isso não existe, mas vale. Vou pôr aqui no canto mesmo externo, externo, externo. Porque isto é tipo a dark. É Slytherin e a dark. Ok, agora estou muito na dúvida se vou para o Hungarian Horntail ou para o Nimbus. Acho que vou pôr o Hungarian Horntail porque é assim um verde seco. Tipo é fixe. É tipo serpente. Aquele verde serpente. Acho que vou pôr o Hungarian Horntail e depois no canto internamente o Gillyweed. que é um tom de iluminador muito claro. Parece branco aí, mas é tipo... Vão ver que ela é esverdeada. E acho que vai ficar fixe. Então vou pôr também esta mistura das três cores. E acho que vai ficar giro. E este. Estão a ficar aqui maravilhosos porque é um iluminador esverdeado. Boa da fixe. Yeah. Tudo muito boa da banho. Gosto. E agora é Slytherin. Eyeliner. Vamos fazer o verde. O da... O Locket. Eu estou aqui bem impressionada. Já quase chorei. Estou bem fixe. Estou tipo a divertir-me bem. Vamos acabar. Vamos fazer o lado Hufflepuff cá em baixo. E vamos ter que utilizar este Liquid Luck. Liquid Luck mesmo muito perto da linha das pestanas. E vou esfumá-lo para um Hufflepuff, of course. Portanto, de Liquid Luck para Hufflepuff. Vou pôr o pumpkin juice. Mesmo aqui nas raízes das pestanas inferiores. Depois vou intensificar o Lumos no canto interno. Vou pôr um cão de mástica de pestanas em baixo. E passamos para Ravenclaw. Ah, Ravenclaw vai ser complicado. É assim. Aparece-me usar tudo. Eu acho que Ravenclaw vai ser mesmo difícil. Vou fazer o Ravenclaw mesmo na linha das pestanas. E vou-vos bater um bocadinho para o Patronus. O Forbidden Forest era lindo. Só que é um glitter pressionado. Portanto, aqui nesta zona de baixo vai ser um bocado complicado. Portanto, sim. Gosto muito. Acho o Ravenclaw muito mais bonito do que o Patronus. E acho que este Gillyweed, que é esverdeado, fica muito bem misturado também com o azul do Ravenclaw. Só porque fica assim meio azulado. Acho que aqui em baixo fica bem de agir. Acho que faltava aqui um azulinho mato para a transição. Só pôr mais tetas de pestanas e fica determinado. Ok, por fim isto aqui só vai lá com um nude lipstick. Portanto, vamos aplicar o Liquid Lipstick da Hermione nos lábios e fica tudo determinado. Quer dizer que estes Liquid Lipsticks não valem nada. Isto é bem pouco pigmentado. Eu é Sheer. A cor que não é Sheer, eu não gosto de nada. Ok, eu adoro a butter e tudo, mas a pigmentação e a sensação e a performance. Não vi que isto é Sheer. Ai, não gosto de nada. Saudades das liquidez 6 centímetros da Colourpop. Não gosto nem nada desta fórmula. Vou pôr um bocadinho do gloss da Luna por cima. A ver se dá aqui um, sei lá, um up a isto. E fica terminado. Quero saber em baixo nos comentários qual é que é o vosso favorito. Se é o olho Slytherin Ravenclaw ou se é o olho Gryffindor e Hufflepuff. E qual é que é a vossa equipa e o que é que acharam? Tipo... Gritos. O meu deus ia me esquecendo. Falta o iluminador. Vamos pôr aqui deste lado, o Black Bic. Vê como é que fica. É bem intenso. Não precisam-no muito. Olhem lá como isto fica intenso. Eu achei que ele não ia ter um acabamento frio, mas tá, sem dúvida. Vou experimentar o Dobby, que é assim este mais... Este é bem bonito. Vou pôr aqui deste lado. Este Dobby é o que eu mais gosto. Sem dúvida. É o mais discreto. Tipo, ele é bem intenso, mas ao mesmo tempo o tom é o que se for melhor no meu tom de pele. Acho que ele é um bocadinho nada mais escuro que o meu tom de pele, mas é tipo sutil. Este é sem dúvida o meu favorito. Look completo. E pronto este vídeo. Espero que tenham gostado. Obviamente quero saber em baixo as vossas opiniões todas nos comentários. Quero saber qual é que foi o olho que vocês gostaram mais. Qual é que foram as cores que vocês gostaram mais. O que é que gostaram da coleção. Quero saber tudo. Bora falar de Harry Potter. Tipo, a sério. Que coleção isto é. Tipo, foi o meu favorito de gravar desde há muito tempo, se não o meu favorito sempre. Adoro tudo. Tudo. A coleção é toda espetacular. Acho que os iluminadores, tipo, são assim o produto mais... Não. Na verdade o mais fraco são os liquid lipsticks. A fórmula deste slugs, velva de liquid lipsticks, não vale nada. Acho que com o gloss até ficou mais ou menos. Que é uma pena porque as cores são bem das giras. Tudo o resto, ótimos. Adoro, são ótimos. As sobras são incríveis. Adoro os looks. Até os iluminadores são muito bonitos. O packaging é o que eu acho que eles tipo se esmeraram menos. Mas tipo, estou bem satisfeita. E quero, obviamente, que comentem tudo em baixo. Principalmente os Potterheads desse lado, pelo amor de Deus. Tipo, para falar de Harry Potter. Este é o nosso vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até o próximo vídeo.